Eu sou humano. E, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais uma resenha de filme aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago pra vocês uma discussão a respeito da obra O Senhor das Armas, filme de 2005, que contou com a direção do diretor estadunidense Andrew Nicol, e que colocou ali, como personagem central, a figura de Yuri Orlov, personagem interpretada pelo ator estadunidense Nicholas Cage. Muito bem. Quem é Yuri Orlov? Bom, antes de se tornar um contrabandista internacional de armas, Yuri Orlov havia emigrado com a sua família da antiga República Socialista Soviética da Ucrânia para Nova York, né, para a cidade estadunidense de Nova York, mas especificamente para o bairro de Brighton Beach, onde se concentraram muitos ucranianos e ucranianas. Segundo o que nos conta Yuri Orlov, sua família não era de origem judaica, mas assumiu essa identidade para conseguir sair da antiga União Soviética. E é importante dizer que existe um histórico, não apenas na Ucrânia, mas como em vários territórios do antigo Império Tzarista, um histórico de antissemitismo odioso e terrível. Então essa dimensão de lançar mão da identidade judaica para conseguir, digamos, um aspecto de imigração para o Estado de Israel, formado ali no pós Segunda Guerra Mundial, ou para eventualmente sair para outras regiões do mundo, para além da antiga União Soviética, faz sentido. Sua família vai para Nova York e é importante dizer que seu pai, que não tinha origem judaica, assume uma dimensão de relação com a divindade. E isso é muito importante para a trama, porque uma das chaves de leitura para, digamos, o niilismo radical de Yuri Orlov é a sua completa desvinculação com dimensões de transcendência. O seu pai gosta de usar a kippah, que é aquele chapéu que os homens judeus colocam, vamos dizer assim, no cucuruto, para representar a dimensão de mediação entre o ser humano e o ser maior Deus, como que cobrindo a cabeça em face de Deus. Aliás, seu pai diz em um determinado momento do filme, eu gosto de usar não só a kippah, mas um outro chapéu utilizado por judeus, nomeadamente os ortodoxos, para que eu me lembre de que há algo acima de mim. No caso, Deus. Yuri Orlov é um ateu, ele desanca a possibilidade de existência de qualquer divindade, como se falasse reverberando as máximas niilistas de personagens das teia vizquianas, como Rodion Romanovich Raskolnikov, do romance Crime e Castigo, Nikolai Stavrogin, do romance Os Demônios, ou Ivan Karamazov, esse protagonista do romance Os Irmãos Karamazov. Se Deus não existe, tudo é permitido. Se Deus não existe, diz Kirillov, outra personagem dos demônios. Eu, então, sou Deus. É como se Yuri Orlov tomasse para si essa dimensão de, ao solapar a existência de Deus, realizar toda e qualquer medida para a consecução de seus fins. E quais são os fins de Yuri Orlov? Bom, sua família tem um restaurante pouco frequentado ali, um restaurante que pouquíssimo lucro dá, no bairro de Brighton Beach, ali em Nova York. Chega a hora, então, de Yuri Orlov, tentando viabilizar um tipo de vivência, chega a hora de ele entrar no comércio de armas. Quando o seu irmão Vitale, aqui ele chama para ser seu sócio, pergunta se ele está disposto a abrir uma loja de armas ali em Brighton Beach, ele diz não. Esse comércio legal de armas nos Estados Unidos é muito regular, é muito comum e a margem de lucro é muito pequena. É preciso vender armas de maneira ilegal, diz Yuri Orlov. E ele lançou mão dessa dimensão ao sobreviver a um ataque mafioso a um restaurante ali no bairro de Brighton Beach. E aí ele percebeu que, além da dimensão, há uma cena em que ele está olhando para Menuhá, que é aquele candelabro judaico, e ele está pensando sobre as dimensões que transpassam o humano. A religiosidade é uma delas. Mas, chega à conclusão Yuri Orlov, a violência também o é. E aí, com contatos dentro da própria comunidade, ele consegue ter acesso ali a, digamos, as suas primeiras vendas de armas ilegalmente configuradas, contrabandeadas. Ele vende ali uma Uzi, um fuzil Uzi, e a partir dali, uma submetralhadora Uzi, e a partir dali a coisa vai tomando outra dimensão. Até, no primeiro momento, ele é, na verdade, um freelancer. Aquilo que a gente poderia chamar de um vendedor amador. Ele vai fazendo seus contatos, ele vai conhecendo as pessoas certas, ele vai, e aqui é importante dizer, ele vai até os locais em que o exército estadunidense promoveu guerras, promoveu ali as suas incursões. Os Estados Unidos, que até hoje, tem 800 bases militares. Eu vou repetir, 800 bases militares espraiadas pelo mundo. Quem quiser ver uma discussão a respeito do imperialismo estadunidense, ainda hoje, mesmo após a derrota clamorosa no Afeganistão, pode assistir a uma entrevista que o grande pensador estadunidense, Noam Chomsky, concedeu ao Victor Castanho e ao Leonardo Sobreira, na TV 247. É um vídeo muito bacana, uma entrevista muito bem feita, pelo Victor Castanho e pelo Leonardo Sobreira, em que o Noam Chomsky discute, inclusive com números, o imperialismo estadunidense atual e mostra que se trata de 800 bases militares espalhadas pelo mundo. É algo muito superior a qualquer tipo de ocupação militar ou de presença militar, por exemplo, das potências militares como Rússia e China ao redor do mundo. E aí é importante dizer que, com contatos, altíssimos contatos, do altíssimo oficialato, dentro das forças armadas, o Yuri Orlov, com seu cinismo, com seu ceticismo, ele consegue vender as armas que são abandonadas pelos estadunidenses nos locais ali em que eles promoveram ocupações, invasões, em que eles muitas vezes armaram inimigos, de seus inimigos. Por exemplo, quando da ocupação, da chegada imperialista também, da União Soviética ao Afeganistão, os Estados Unidos armaram os mujahidins, os lutadores da jihad islâmica, contra os soviéticos. E esses afegãos armados pelos estadunidenses, depois seriam aqueles que disputariam a guerra contra os próprios estadunidenses, décadas depois. O Talebã, inicialmente, recebeu armas nos Estados Unidos, só para depois, quando os Estados Unidos se tornaram invasores, lutarem contra os próprios estadunidenses. Nesse xadrez complexo da geopolítica, Yuri Orlov vai crescendo como traficante de armas, fazendo contatos, contatos no auto-oficialato. Ou seja, todo o comércio internacional de armas, burlando as determinações do direito internacional, burlando os agentes da Interpol, é um comércio que pressupõe relações com auto-oficialato das forças armadas nos mais diversos países e, necessariamente, relações corruptas com oficiais de Estado, oficiais de governo, oficiais de Estado, digamos, que independem, digamos, deste, desse ou daquele governo, mas também oficiais de governo. E Yuri Orlov, com sua facilidade para línguas, né, ele vai aprendendo várias línguas ao longo do seu trabalho como traficante internacional de armas. Com sua facilidade de contato, de fazer contato com narcotraficantes, ele vende armas para narcotraficantes sul-americanos. Existe uma cena ali do Yuri Orlov, na Colômbia. Ele vende armas para as guerras civis que graçam, tragicamente, em vários países do continente africano. Ele vende armas nos Balcãs, com a guerra civil que se instala após o fim da antiga Iugoslávia. Ele, sobretudo, com um contato dentro do auto-oficialato do exército da República Socialista Soviética Ucraniana, que entra em colapso junto com a antiga União Soviética em dezembro de 1991. Então Yuri Orlov, sendo um traficante de armas estadunidense, mas de origem ucraniana, volta ao seu país, né, volta à sua pátria de origem e participa disso que o filme chama de a maior pilhagem de armas, o maior contrabando de armas da história da humanidade, que é o contrabando das armas, helicópteros, mísseis, AK-47s, fuzis de assalto, que foram contrabandeados para além da Ucrânia, para além de outras repúblicas socialistas soviéticas, inundaram as guerras do mundo todo. Contra Yuri Orlov, age o agente da Interpol Valentine, David Valentine. E o Valentine mostra, num diálogo muito interessante, que as verdadeiras armas de destruição em massa não são as armas, os mísseis, as ogivas, que ficam nos seus respectivos silos. Essas armas que são monitoradas ao redor do mundo pelas agências internacionais, pela Interpol. Na verdade, o que ele diz é que a verdadeira arma de destruição em massa é o fuzil de assalto. Esse fuzil, que é utilizado para promover as matanças nas guerras civis, nos golpes de Estado, nas opressões que governos ditatoriais, governos sanguinários promovem contra os dissidentes, em meio à sua própria população. Nos conflitos ali de diferentes povos, etnias, civilizações ao redor do mundo. Conflitos transpassados pela violência, pelo morticínio. E Yuri Orlov é um dos promotores desse conflito. O que é interessante é que não só Yuri Orlov tem a dimensão daquilo de que participa e consegue driblar as dores morais que o seu irmão Vitale sente ao promover esse tipo de tráfico mórbido. Como ele diz, ao fim do filme, algo muito emblemático e importante para nós pensarmos a questão do tráfico internacional de armas. Quando ele, enfim, digamos, é preso, temporariamente a gente preso, porque os seus altos contatos nas forças armadas o liberam, ele diz o seguinte, Valentine, você que quer me incriminar, você que quer achar provas contra mim, dizer que eu tenho cinco, seis passaportes, dizer que eu sou um morticida, digamos assim, você que quer me desonrar perante a minha família, a minha esposa, os meus pais e assim por diante, você já olhou para o jornal hoje? E aí ele fala, bom, o que que tem? E o jornal vai mostrando os vários conflitos, os vários movimentos bélicos e trágicos ao redor do mundo. Conflitos municiados com armas de traficantes internacionais de armamentos como Yuri Orlov. E aí, palavras da personagem Yuri Orlov interpretada por Nicholas Cage. Eu não passo, diz Yuri Orlov para o agente Valentine, de um amador, por mais dinheiro que eu tenha ganhando, diz Yuri Orlov, eu não passo de um amador perto dos maiores promotores de armas do mundo, que são os governos das grandes potências bélicas mundiais. É como se esses grandes governos lançassem mão de testas de ferro como Yuri Orlov, para que Yuri Orlov exporte em um ano, ilegalmente, contrabandeie em um ano, ilegalmente, as armas que essas potências bélicas ao redor do mundo contrabandeiam em apenas um dia. É aí que a gente percebe uma clivagem, um grau de hipocrisia tremendo entre a defesa dos direitos humanos, que certas potências ocidentais encampam, e ocupações imperialistas, e comércio internacional de armas. O complexo industrial militar é a base industrial mesma dos Estados Unidos. As grandes indústrias de origem estadunidense saíram do país, e hoje, a parte do complexo industrial militar, a maior parte das indústrias com origem estadunidense está, por exemplo, na Ásia, está, por exemplo, ali no Sudeste Asiático, na China. E nós temos esse complexo industrial militar fazendo lobby para a promoção dos seus interesses econômicos e de suas guerras, que justamente municiam esse complexo industrial militar. Ou seja, quando nós estudamos a ocupação dos Estados Unidos, a ocupação do Afeganistão pelos Estados Unidos, nós percebemos que determinados grupos de pressão lobista, grupos econômicos, eles patrocinaram politicamente, economicamente, esse aspecto de municiar a invasão estadunidense ao Afeganistão, e depois da tomada no poder, promoveram ali a construção de complexos de instalação militar, escolas, fábricas e assim por diante, tendo ali os contratos estabelecidos entre o governo afegão, que era uma correia de transmissão das forças de ocupação, nomeadamente dos estadunidenses, e as empresas estadunidenses. Vocês percebem que tem toda uma estrutura econômico-militar, econômico-bélica, gerindo e gerando essas ocupações. Seriam tipos como negócios da China, se não fossem negócios estadunidenses. E é desse complexo que participa Yuri Orlov. Então, por mais que nós tenhamos a dimensão de criticá-lo e o fazemos, é interessante que o Yuri Orlov tem a dimensão de dizer no filme que não passa de uma engrenagem, uma engrenagem milista, sórdida, mediadora da morte, mórbida, um mensageiro da caveira de Hamlet, digamos assim, de uma estrutura que o transpassa e que tem a pachorra de falar em direito internacional, em direitos humanos, quando muitas vezes, por meio de organizações internacionais, o faz, mas que com complexos industriais e militares achincalham justamente a proteção à vida promovendo guerras entre os inimigos de seus inimigos, entre grupos dispares que hoje são aliados, amanhã são inimigos, como o caso dos talibãs sobre quem eu falei a vocês há pouco, quando discutimos diferentes posicionamentos dos Estados Unidos. Então, o senhor das armas, pessoal, é uma crítica acerba à geopolítica contraditória, necessariamente contraditória dos Estados Unidos e da Rússia, da China, das grandes potências militares, promotoras de suas indústrias bélicas, sem falar dos países europeus aqui, Alemanha, Inglaterra, França, que também são exportadores de armas. Vocês percebem? Então, o senhor das armas é uma cartografia, tanto da tentativa do direito internacional coibir o tráfico de armas, algo como utilizar essa caneca para esvaziar o rio Amazonas, digamos assim, quanto da dimensão de como grandes Estados, com seus testas de ferro contrabandistas de armas, como Yuri Orlov, como movimentam essa engrenagem para trazer a lei de Italião sempre à tona. Olho por olho, dente por dente e o mecanismo de venda e contrabando corrupto, morticida de armas. Pessoal, essa foi a resenha sobre o filme O Senhor das Armas, de Andrew Nicol, filme de 2005, que conta com a Nicolas Cage como o traficante de armas Yuri Orlov. Se vocês apreciaram, vou dizer gostaram, porque uma resenha que fala ali de tráfico internacional de armas não vai ser, digamos, curtida, mas analisada, acompanhada. Deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando aqui ao meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no meu canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe aqui embaixo do vídeo o seu comentário para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo, você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das atividades aqui do meu canal do YouTube, considere a possibilidade de, ao clicar na tecla Seja Membro, se tornar um membro ou uma membro humanista aqui do meu canal para apoiar, segundo sua situação financeira, este meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu sempre deixo o convite para vocês acompanharem as resenhas de filmes aqui do meu canal do YouTube, que acontece todos os sábados, às 10 horas da manhã, horário de Brasília no Brasil. Então até a próxima resenha de filme, pessoal, e tchau, tchau!